Olá, boa tarde. Já estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Chegou hoje ao Brasil mais um lote de máscaras compradas pelo governo federal. É mais uma carga de equipamentos de proteção individual para combate à Covid-19. Esta foi a segunda das operações pagas pelas lojas americanas e realizadas pela Latam Brasil para transportar 15 milhões de máscaras cirúrgicas da China. O Ministério da Infraestrutura é responsável pela mega-operação que envolve 44 voos para trazer ao país 240 milhões de máscaras cirúrgicas e N95 compradas pelo Ministério da Saúde para distribuir aos estados. Nesse domingo, chegou o primeiro voo fretado. E teve início hoje em todo o país a terceira etapa da campanha de vacinação contra a gripe. Todo mundo de máscara. Pais, mães, filhos. A prevenção contra o coronavírus não impediu a ida ao posto de saúde para evitar outra doença, a gripe. Para a Pietra, de 6 anos, o colo da mãe Karina foi suficiente para vencer o medo da agulha. Com ou sem choro, as crianças são foco da terceira fase de imunização contra a gripe que segue até o dia 17 de maio, na primeira etapa, e até 5 de junho, na segunda. O governo espera imunizar até 90% de cada um dos grupos prioritários. Na fase anterior, essa meta não foi alcançada. Agora, o foco é nas pessoas com deficiência, nas crianças de 6 meses até 6 anos de idade, gestantes e nas mulheres até 45 dias no pós-parto. E tem ainda os professores e os adultos com idades entre 55 e 59 anos. A vacina contra a gripe não protege contra o novo coronavírus, mas ajuda a imunizar a população contra síndromes gripais e respiratórias. O governo comprou 79 milhões de doses da vacina para as três fases, com investimentos de mais de 1 bilhão de reais. A expectativa é de que sejam imunizadas 41 milhões e meio de pessoas. É muito importante que todas essas pessoas convocadas compareçam nas unidades de vacinação para fazer a sua vacina e atualizar o seu calendário vacinal, porque desse modo a gente vai evitar a sobrecarga do sistema de saúde, que a pessoa porventura pode adoecer de um quadro gripal e evoluir para casos graves também. E também a gente vai facilitar nos diagnósticos médicos para excluir possíveis casos de influência. Vou vacinar a Melina, porque eu acho muito importante, ela está protegida contra a gripe. A gente fica por aqui. Até a próxima edição.